Eu tive aqui a dar uma passagem de um livro que eu goste seu, que eu lhe agradeço, e como também gosto de falar, se não me importa, eu escrevi aqui um tema que a mim também me diz algo, e com certeza que a todos dirá. Bom, eu subi o tema agora, é Belal de Figueiredo, da página 127. Se vos contasse um segredo, há cerca de 50 anos, estabeleci amizade com a Belal de Figueiredo, que foi em Terras da Nova, ambos mobilizados na guerra, naquela máquina que serviu de escola. Romámos uma parceria, colecionar fotos de artistas, iniciada na cidade de Gabela. Seguindo as pisadas, romámos a longínqua cidade de Dundo, vinha por filmes, casa de pessoal com uma bela Cláudia Cardinale. Que mulher bela aquela, o Abel de Figueiredo, cinéfilo que era da filmografia, sabia ser rival, jogava futebol pela tropa, o guarda-redes era ele e não era Manal, os adversários eram melhores que o nosso grupo. Nunca a tropa ganhou ou rival, o Abel e eu subimos poucos pedidos, e virá-los propósitos, terem preparação especial. No extremo norte de Angola, foi nessa Tioca, que inclina quente tropical, na vila da Portugalia, junto à capital dos Diamantes, na cidade de Bruno, ainda era Portugal. Com o calor, com mais de 100 rapazes, celebrámos o segundo e último Natal, que era África, Angola desse tempo, de 1963, a saga no final, ainda hoje, que o vejo a ser radialista desportivo, ó Abel de Figueiredo, faz-nos o favor de ser meu. Obrigada.